Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar de Barun e Yokouzu, um anime de dança, é sim, isso existe, o anime, é legal, nesse vídeo eu vou comentar porque eu achei ele bacana, bom, a história é bem simples, é sobre um garoto que descobre a dança de salão, ele pensava que não tinha talento pra nada e tal, até que ele mostra talento pra dança profissional, e ele começa a treinar e tal, o cara é esforçado, pra caramba, não é mágico, ele não consegue as coisas, do nada, mas ele tem o talento dele, na série, nos 24 episódios, passou, que eu me lembre, um ano desde que ele começou na dança, então é interessante isso na série, que eles pulam quase todos os treinos, focam um pouquinho mais no começo da série, mas depois não ficam focando muito no treino, eles focam mais nas competições, tem duas competições bem grandes, na primeira parte do anime, depois uma na segunda parte, em cada um o protagonista tá com uma companheira diferente, que ele troca de companheira, a primeira não tem lá muita graça, a primeira, eu não tô falando daquela parte do começo, no episódio 4, que eu me lembro que ele faz uma rapidinha lá, com a garota de cabelo, faz uma rapidinha lá, é, vocês entenderam o que eu ia dizer, ele dança rapidinho com ela lá e tal, dá uma confusão, e tem uma cena bacana, com os dois lá, mas aquela lá não vai ser a companheira, infelizmente, não vai ser, porque eu shippei muito os dois juntos lá, mas não deu, mas eu tava shippando ele com a outra lá, de cabelo vermelho no final, a outra que aparece na segunda parte do anime, é muito legal, ela tem muito mais personalidade, só que ela é meio, bom, você vai ficar meio nervoso com ela no começo, mas calma, até o final da obra, ela melhora bastante, você vai começar, provavelmente, eu creio, a gostar dela, aconteceu comigo, pelo menos, a opening com os dois, por sinal, é muito legal, a tensão da opening lá com os dois juntos, eu achei muito bacana, pelo menos, de qualquer forma, é um anime que consegue trabalhar muito bem os personagens dele, é o que eu mais gostei na obra, o protagonista começa todo sem confiança e tal, e quando termina a série, ele mudou bastante, ainda é o mesmo, personagem, não mudou a personalidade e tal, mas comparado com como ele começou, ele mudou muito, mudou muito mais confiança, e os torneios são bem legais também, como eu disse, eles focam bastante neles, então, geralmente, se mantém um anime movimental, tá sempre acontecendo alguma coisa nova e tal, então, te mantém interessado, obviamente, alguns vão gostar do tema e tal, de dança, e não tem muito o que fazer quanto a isso, eu tô pedindo aqui pra vocês tentarem, tenta... O episódio 4 tem o primeiro clímax da série, então, tenta ter o episódio 4, se gostar, continua, se não gostar, deixa pra lá, mas, quem se animar a assistir, vale falar, pra setar a expectativa, expectativa é um negócio mortal, porque algumas pessoas estavam esperando que eles animassem as danças, o anime inteiro, ou seja, outra vez que tu tá dançando, vai mostrar de se mexendo o tempo inteiro, não dá pra fazer isso, não dá pra TV, gente, não tem como, é, olha só, em filmes, não teria como fazer isso, só filme da Disney, e tal, colocar os personagens pra ficar dançando o tempo inteiro, em movimentação fluida lá, em animação 2D, é impossível fazer isso, e um anime pra TV, então, tem muita cena, estática, bem trabalhada e tal, mas, relativamente, estática, mas, tem algumas cenas no meio, que são movimentadas, sim, outra coisa que deve atrapalhar bastante, eles manterem tudo em movimento, são os vestidos, são bem elaborados, então, pra manter aquilo tudo, cheio de detalhezinho, o movimento deve ser um porre, pros animadores, eu imagino, mas, fora isso, é um anime bem legal, a trilha sonora, é outra coisa que vale elogiar muito nele, eu gostei muito dela, mas, não esperem que ela bata com a dança, essa parte é meio bizarra, eu achei, pelo menos, pra dar mais emoção às cenas, ao invés de deixar só a música, o tempo inteiro a música que tá tocando lá, eles colocam, às vezes, o pedaço da música, que eles estão dançando, só que aí, eles invertem pra uma outra música, mais emocional e tal, pra elevar as cenas, as músicas são muito legais, as hostes são sensacionais, desse anime, mas, é engraçado, eles dançando lá, com uma hoste por trás, que não tem nada a ver com a música, que eles estão dançando, essa parte é meio estranha, mas, eu me acostumei, e gerou algumas cenas muito bacanas, mas, eles se mexendo o tempo inteiro, com a coreografia batendo certinho com a música, não, isso não, tem tanto, e, com isso, eu setei corretamente, a expectativa de vocês, isso é legal, porque, eu gostaria que quem fizesse comigo, antes de assistir alguma coisa, não é pra entregar o que vai acontecer, mas, me dá uma noção do que esperar, pra eu não, ir esperando um negócio absurdo, e aí, me decepciono, é um negócio legal, tem bom desenvolvimento de personagem, até o secundário, se destacam bastante nele, quem quer comédia, tem bastante, comédia também, vale dizer, isso não é o foco, obviamente, mas, tem bastante alívio cômico, no meio da obra, e, o romance, bom, ele não é o foco, mas, tem uns climões ali, entre os personagens, dá pra shipar, por tranquilidade, eles ali, inclusive, um negócio que eu acho engraçado, é que, as competições de dança, dá pra fazer uma analogia, com batalhas shonen, porque, tem os personagens se encarando lá, alguns simbolismos, visuais, entre eles, algumas coisas mais chamativas, acontecendo, alguns, não são exatamente poderes, mas, eles colocam um negócio tão chamativo ali, em termos de animação, que parece um poder, que o cara tá despertando, em alguns momentos, é um negócio pé no chão, as danças e tal, não tem nada fora do normal, mas, parece, de vez em quando, que eles estão numa batalha shonen, no caso, tá dois casados ali, se encarando, elevando o Ki, e batalhando, ali, no meio da competição, e, o final, calma, eu não vou dar spoiler, deve ter gente, já, achando que eu vou dar spoiler aqui, não é o propósito, o final dele, é bastante, satisfatório, é isso que eu quero falar aqui, não é aquele final totalmente aberto, e tal, que você fica, putz, como me termina assim, não, a sensação, é que eles finalizaram, o primeiro arco, da história, o primeiro grande arco, da história, continua, obviamente, mas, pra quem quer, uma segunda temporada, vai demorar um bocado, porque, mesmo que tenha, teria que fazer uma análise de vendas, e tal, mas, eles passaram o mangá, o autor, inclusive, teve que adiantar, pra eles, como terminava aquela competição, no final, então, até ter material bastante, pra uma nova temporada, vai demorar, um bocado, vale dizer isso, mas, ainda assim, é um anime, que eu acho, que vale muito a pena, dar uma olhada, pra quem gosta do desenvolvimento do personagem, e tal, e quer ver, um negócio bem diferente, pra variar, e um anime, focado em dança profissional, é, com certeza, um negócio bastante, diferente, e é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, ajuda bastante, a compartilhar ele, e se inscrevam no canal, tem vídeos, quase todos os dias, eu fico por aqui, vejo vocês, no próximo vídeo.